Já faz um ano que Luciano Huck está nos domingos da Globo e olha, ele cumpriu todas as metas que a Globo colocou pra ele. É impressionante os resultados e eu vou trazer pra vocês aqui agora no Notícias da TV. Esses números foram divulgados internamente pela Globo num documento que a gente teve acesso e são números realmente impressionantes. Só pra vocês terem uma ideia, no último ano ele falou com 153 milhões de brasileiros. A média por domingo é de 33 milhões de telespectadores. É uma coisa realmente impressionante, isso mostra o alcance da Globo. Falando em números, no Ibope PNT, que é o painel nacional de televisão, que representa as 15 principais metrópoles do país, segundo o Ibope, Huck conseguiu 14,9 pontos de audiência, que é 2% a mais do que Faustão conseguia. Ah, beleza, 2% não é muita coisa, realmente não é muita coisa. Mas nos públicos, assim, nichados, em faixa de público, ele realmente conseguiu um crescimento muito grande. Principalmente entre o público jovem. Se o público de Faustão era um pouco mais velho, o público do Huck é mais longuinho. Só pra você ter uma ideia, entre 15 e 29 anos o crescimento foi de 6 pontos percentuais. Huck subiu a sua faixa de público de 21% para 27% nesse horário só com jovens. Agora, ele subiu mesmo, ó, com quem tem grana, burrifa, dinheiro, A classe e A B. Fica com a famosa classe rica, né, meu povo? O Ibope subiu 7% e a participação no número de televisores do Viado subiu 12%. Só pra vocês terem uma ideia, ele tem mais Ibope entre os ricos que todos os streamings, todas as plataformas de streamings somadas. E aí, é Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+, Star+, e até o YouTube. E uma prova de como ele tá muito bem é a dança dos famosos. A temporada de 2022 marcou 17,3 pontos. Foi o maior Ibope do quadro desde 2018. O programa de variedades mais comentado da Globo, sabe qual é? Domingão, o Hulk. Antes, quem era? Era Ana Maria Braga e o Mais de Você. E o Hulk tá preparando algumas novidades também pra esse segundo semestre. Já tá no ar, acredite em quem quiser. Com a Lívia Andrade, vai ter shows famosos, vai ter a premiação dos maiores do ano, vai ter muita coisa. Falem bem ou falem mal dele, a gente tem que admitir. E conseguir entregar o que o povo quer. Eu sou o Gabriel Wacker e até a próxima, gente. Tchau, tchau.